E aí eu vou te perguntar, né, já indo direto nesse assunto que a gente falou de clubista, né, o Mandacaru é clubista ou ainda? Então, eu acho que hoje é menos, não sei se vocês concordam, deixa um comentário aí. Porque é que nem eu te falei, eu comecei o Mandacaru em 2018, 2019, 2019, 2020, 2021, eu trabalhava no Itabaiano, entendeu? Mesmo com a página, e eu tava lá no dia a dia, no vestiário, conhecia os jogadores, conhecia o staff, a comissão, então, era mais que torcida, você acabava, tipo, fazendo parte do time, então, muitas vezes, sim, eu fui clubista, assim, porque realmente, às vezes, eu nem pensava tanto na página, era mais um, vou postar aqui, eu acho que tô sendo injustiçado, usava realmente como um torcedor ali, né, mas depois eu fui, É, que eu sou, eu sou daquelas pessoas que, geralmente, a pessoa, tipo, ela apaixonada pelo time dela, né, e, sei lá, não gosto de seleção prazer, não gosto de nada, eu sempre fui uma pessoa que gostou, sempre gostei mais de futebol do que do meu time, Nem quando eu era São Paulo Limpas, mas eu gostava, eu deixava, muitas vezes, de ver Correio de São Paulo pra ver Barcelona com o Ronaldinho lá, porque, pra mim, aquela coisa, né, eu gostava muito. É, e aí, também, nessa questão do Itabaiano, eu comecei a gostar mais do futebol sergipano, do meu projeto, né, do que o time, mas é lógico que você não deixa de torcer, mas, você acaba, é, também a questão, quando você vê mais, uma parte mais profissional, você tenta ser mais, você pensa duas vezes, velho, isso aqui tá errado, e tal. Mas, é difícil, velho, eu faço, assim, tenta se colocar no meu lugar, é algo difícil, até hoje, não, velho, isso aqui, mas, às vezes, eu faço paulfinetar mesmo, porque eu sei que vai dar engajamento, e aí, eu tento fazer, às vezes, um rodízio ali, só que não dá, tipo, se eu zoei você, eu posso fazer dez coisas elogiando, já era, a galera vai marcar aquilo pra sempre, e aí, eu acho que, às vezes, quando eu tentava corrigir, eu ficava piorando. Entendi. Inclusive, aí, teve uma época que eu peguei, não, foi até um sabático, assim, que eu peguei e deixava, não, isso aqui tá, já começou a fazer, meio que mal, assim, porque tinha muito hater, também, eu buscava, mas, a galera, também, às vezes, chega de forma desproporcional, também. Sim. Então, e é muita pressão, tipo assim, começou a virar uma coisa que eu não imaginava, entendeu? Entendi. É, a criar repercussão, assim, grandes, assim, né, e aí, eu falei, não, vou dar um tempo isso aqui, não tá, não, fazendo bem, não tava tendo mais, tanto que não tava bem, não tava bem, não ganhava nada, aí, não tinha alegria nenhuma nesse negócio, não saiu, vou tirar foto do casamento, não ganho dinheiro, nem ganho dinheiro, nem, só, ainda, xingado. Mas, assim, tem muita gente que gosta, tanto do azulinho, colorado, ficou louco, então, tem gente que consegue separar ali, acredito que você, é, sabe, a gente já conversou algumas vezes, tal, Mas, sempre, não sei, às vezes, a resenha, eu, sei lá, eu, não consigo me controlar, não, né, acabo fazendo, falei, velho, isso aqui tá muito, e eu fico dando risada nos comentários, aí, galera, xingando. Podcast Bancada Azulina Alô, torcida proletária!